Ter cabelos longos e volumosos é o desejo de muitas mulheres, por isso as técnicas de alongamento capilar estão se tornando mais populares e sendo aperfeiçoadas, garantindo o efeito cada vez mais real. Apesar do Mega Herc é famoso por garantir fios mais compridos, as diferentes técnicas podem ainda dar mais vida aos cabelos finos, deixando-os mais volumosos e com um movimento único. O tipo de cabelo e o efeito desejado, porém, é que vão ditar qual a melhor técnica a ser usada para transformar as madeixas. Existem diferentes procedimentos para aplicar o Mega, sendo assim, é preciso encontrar um especialista confiável para realizar o procedimento adequado ao seu tipo de tom de cabelo e as suas necessidades. Confira as dicas da especialista em Mega Hair, Driele de Oliveira Pereira. O Mega Hair é um alongamento de cabelo natural. A gente procura colocar o alongamento conforme a cor da cliente, né? No caso, essa cliente nossa está com a raiz escura e com as pontas mais claras. Então, a gente procurou colocar o Mega Hair para dar acabamento no final do cabelo dela. E aí ficou com esse efeito que vocês podem estar vendo. O Mega Hair, ele tem várias técnicas, né? Alguns são nocivos para o cabelo, não vai fazer nada, não vai danificar o cabelo já existente e outros que acabam danificando. Qual é o método mais utilizado aqui no salão? Bom, o método que a gente trabalha é o Mega Hair de tela, é o que eu mais uso aqui no salão. Ele não danifica o cabelo, tá? A manutenção a gente faz em três, em três meses. Aí tem os cuidados que a cliente tem que ter na hora de lavar, na hora de secar em casa, não dormir com ele molhado. Então, mesmo como se fosse o cabelo natural, porque nós também, nós brasileiros, temos a mania de dormir com o cabelo molhado, mas isso é muito prejudicial. E tem todas as cores? Sim, tem todas as cores. A cliente vem e faz a avaliação, encomenda o cabelo para ela na cor do cabelo dela, conforme, se é um ouro mesclado, um mel, a gente faz a preparação da cor para cair no tom do cabelo da cliente mesmo, para ficar por igual. E fora isso, Adriele, quem pode? Tem alguma restrição, alguém que não possa colocar Mega Hair ou todo mundo pode pôr? Não, Fernanda, todo mundo pode estar colocando Mega Hair. Neste caso, como é tela, nós estamos vendo na imagem, né, são pontos, é tudo manual, e é rápido, né, para você. Então, a pessoa vem aí com o cabelo curtinho e do lado tem aquele cabelão como se fosse cuidado de anos. Fora isso, tem que ter um certo cuidado na hora também de comprar esse cabelo, comprar com profissionais. Isso, tudo é do profissional, né, igual a gente sempre fala, desde a colocação à manutenção. Procurar um profissional qualificado, porque ele vai orientar a cliente tanto na cor, qual o método melhor para ela. Então, tudo, a gente diz em primeiro lugar, sempre começa do profissional. E o cabelo, a gente costuma trabalhar com cabelo natural mesmo. É claro que a pessoa colocando, ela tem que ter um cuidado, porque se ela não tiver também, nem adianta fazer um investimento. Porque cabelo natural, o investimento é alto. Sim, cabelo natural é um investimento alto. Existem no mercado outros tipos de cabelos, né, tem cabelo orgânico, cabelo, a gente fala, é um cabelo misturado, né. Então, sempre o profissional vai orientar a cliente a sempre estar comprando cabelo natural, cabelo humano. Aqui no salão, quais são mais as procuras para o alugamento, volume, comprimento? Porque querendo ou não, você mexe também com a autoestima das pessoas. Autoestima mesmo, né. Então, a gente trabalha bastante com o volume, o comprimento. Em começo, usando o Mega Hair é difícil sair, porque às vezes o medo de quem está em casa nos assistindo, é porque tem muito tabu, que colocou o Mega, seu cabelo não vai crescer, vai cair. Isso é tudo tabu. Isso, Fernanda, é tudo tabu. Porque, na verdade, quando você coloca um profissional de verdade, você vem fazer a manutenção certinho, faz os cuidados necessários, não existe isso. É queda de cabelo. Pelo contrário, ele vai fortalecer seu cabelo no crescimento. O seu cabelo, às vezes, deu processo químico, ele vai ajudar. Porque aí você vai parar de ficar fazendo química no cabelo todo. Então, o Mega Hair, ele vai ajudar muito o crescimento do seu cabelo, a melhora do seu cabelo. E é gratificante para você, profissional, ver a autoestima dessas mulheres, que às vezes veem toda cabisbaixa e acaba com isso ali se transformando. Sim, elas veem com o rostinho e saem com o outro, saem satisfeitas, saem felizes, saem se sentindo, na verdade, né? E no caso, às vezes, a pessoa que está em casa vai nos perguntar o seguinte, mas com o Mega Hair eu não consigo fazer um rabo de cavalo, eu não consigo fazer um penteado. Isso também é um mito. Isso, é um mito também, porque tudo vai do costume. Tudo que é colocado, a gente demora um pouco, né, para a adaptação. Então, assim, depois de um tempo, o Mega, ele desce um pouquinho, você consegue fazer um rabo de cavalo, consegue fazer um coque, um penteado. Eu faço bastante penteado com o Mega Hair, as meninas chegam aqui com o coque, com o rabo de cavalo. Então, tudo vai da adaptação da cliente com o Mega Hair mesmo. Ela acabou de colocar o Mega Hair. Então, quais são aí os penteados que ela pode sair agora do salão? Sim, vamos mostrar? Ó, Fernanda, então a gente acabou de colocar esse Mega Hair, né, na cliente. Dá para fazer um rabo de cavalo, normal. E o boi é vidro ali que fica imperceptível. Muita gente não vai saber que ela tem com o Mega Hair. Isso, fica assim, fica imperceptível, ó. Dá para fazer uma trança lateral. Mas dá sim, Fernanda, para fazer penteado. Vamos ver que fica imperceptível. Quem não a conhece de cabelo curto, não vai falar que ela é realmente o cabelo dela. Sim, é verdade. Quem já conhece ela e quem não conhece, vai olhar e vai achar super natural, porque ele não fica mostrando. E é bom salientar também que, neste caso, o cabelo dela ficou imperceptível. Mas também porque tem, como você disse, uma avaliação, um estudo. Não é qualquer tipo de cabelo. Se o cabelo é fino, tem que procurar o Mega Hair, que seja, né, o Mega Hair. Eu quero dizer, o cabelo, para você comprar, que seja fino também. Tudo isso é questão de estudo. Sim, nessa avaliação, eu vou procurar ver a cor do cabelo da cliente, a textura do cabelo da cliente, o comprimento que ela deseja. Então, ela vem e faz essa avaliação com a agência e eu vou ver tudo isso. Eu vou avaliar tudo isso. A cor, a textura do cabelo dela e o comprimento. Aí, a cliente daqui, ó, dois a três meses faz a manutenção, porque o cabelo dela começa a crescer e tem que voltar, né, novamente ali no ponto inicial. Que é a nanuca, né, a tela do Mega Hair. Se ela quiser tirar, ela tira normalmente, também é rápido, em dolor, e ela guarda para casa e fica só com o cabelo dela. Então, ela tem essa flexibilidade também. Sim, ela tem essa flexibilidade. Ela pode vir e estar tirando, guardar o cabelo, depois de alguns meses vir e colocar de novo, tá? Isso porque o cabelo é natural. Então, ela tem esse modo de poder guardar o cabelo, essa liberdade de guardar o cabelo e depois de alguns meses vir e colocar de novo. Mas tudo isso é a qualidade do cabelo, né? Sempre a gente evoga a qualidade do cabelo, em primeiro lugar. Andriele, você tem um método que está fazendo a cabeça de todas as mulheres, não só de algo quanto da região. Explica um pouquinho como é esse método. Olha, Fernanda, esse método, ele é um aperfeiçoamento do método que a gente já trabalha aqui no salão. A gente procurou aperfeiçoar ele para dar menos tração, para ficar em dolor para a cliente, né? Ficar mais, como que eu posso dizer, flexível, para ela poder fazer um rabo de cavalo, fazer um coque. Esse método a gente buscou aperfeiçoar por quê? As clientes vinham, às vezes tem umas que são mais doloridas e estavam reclamando, nossa, Dri, ficou um pouquinho dolorido. Então, eu procurei pesquisar um método novo que fosse em dolor e a gente acabou colocando o nome de Marko Wing, né? Que é a base que a gente trabalha no método. Vem ali, às vezes, muita gente que está em casa e não conhece, fala assim, como que vai ficar os fiozinhos de cabelo pronto para ser adaptado ao cabelo da cliente? Esse método que a gente trabalha na tela, ele é um tecimento, como vocês podem estar vendo. Ele vem assim para mim, no tecimento, tá? Essa é a telinha. Ele vem costurado, então, fiozinho por fiozinho? Sim, ele passa por uma máquina, né? Um processo de tecimento, de costura. E a gente consegue colocar no método que eu trabalho aqui no salão, com essa técnica nova. Selma, você acabou de colocar o Mega Hair. Fala para mim, qual foi a primeira vez que você coloca? O que fez você vir atrás desse método? Eu achei, a primeira vez que eu coloco, eu achei bem interessante o método, né? Que eu vi na avaliação, a Adriele explicou para mim certinho. Ela falou que era indolor e realmente é indolor, não senti nada para colocar. E assim, como eu tenho o cabelo bem curtinho, eu achei bem legal ter um pouco mais agora de comprimento. Eu queria bastante e eu estou adorando. E você se surpreendeu de ver o resultado tão natural? Sim, com certeza, muito natural. Tanto que ele se mistura com o próprio cabelo, né? Quem me conhece, acho que é cabelo todo meu mesmo.